Música É o homem mal educado, sabe que não é de direito O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Música 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 Gota, o que foi? Sobrinho, tem monserga aqui em cima, hein? Monserga? Se largaram uma coisa aqui na cabeça. Debocha, amigo. Serve do sindicato. É? Não é legal aqui? Você viu o que fez de mulher, ó? Quanta mulher e quatro machos chupando o dedo, né? É. É como se diz, né? Quase que morrer de fome na porta de açougue. É, mas é melhor morrer de fome na porta do açougue do que morrer num forró com a peixeira enfiada num bico e vai sair lá no foreve. Morrer, eu perdi pra você. Falei, eu levo lá, mas o ambiente é perigoso. Aqui tem o seguinte, tá vendo? Os caras, tudo de peixeira na cintura. É, é. Se tentar dançar, é a mesma coisa que suicidar. Peixeira não fura sozinho. Precisa macho pra puxar. Mas tem. Aqui tem. Já viu o cearese ir pra porró e não dançar? É, com licença. Que que é? Olha isso. Não vai, bicho. Que que é, rapaz? Onde vai? Vou grampear um acarijó solitário. Casada solteira ou tá matando em cachorra dele? Primeira já foi. Hã? Aqui não tem morcego, não. O cabelo dela tá em paz. Aqui, ó. Muito cheirosa a rosa. É igual a dona. Eu tomo a lave de lágrimas. Bonito perfume da rosa. Gosta desse perfume, moço? Olha aqui. Que calo seco, que calo seco, que calo seco, né, moço? Calo seco. Tu viu a faca do fogaió? Eu te avisei, rapaz. Eu te avisei, que a barca aqui é pesada. Falei pra você. O mais otário aqui, o mais frouxo, já matou 15. Olha, eu tô com tanta vontade de dançar que até as canelas tão dançando sozinhas. Que que não dá, rapaz? Nós vim no quê? Vim aqui pra dançar, é claro. Mas aqui não vai dar, não. Não vai dar porque... Tu já viu, os caras armados. E pior não é isso, saco. Pior que o único forró que tem na cidade é o forró do maneiro. Não tem outro, rapaz. Não tem outro, rapaz. Ei, ei, ei. Eu tô arrumando corda pro meu relógio. Papai, o negócio é o seguinte. Ele pode ser muito malandro, pode ser muito valente, mas... O que que é? Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu acho que você não devia fazer isso, rapaz. Cuidado, meu. São Birgitta, não se mete nessa. Deixa só comigo. Já vou dar na pancada. Aprecione logo uma bençada. Gente, você vai... Ai, que foda um bônus. Você me conhece? Não. Eu que conheço. Mas eu mudei muito, viu, santa? A moça tá comigo, rapaz. E tá bem acompanhado. Diga-se de passagem, o senhor tem muito bom gosto, ele é muito bonito, viu, senhor? É... Dá aí. Dá aí, dá aí, dá aí, é que eu tava perguntando a ela aí se é que parava o goido que vai fazer a carepaguá. Eu tô aqui de tomar o mela no frijão. Carro! Opa, pera, pera, pera. O que que foi? O que foi, malandro? Tá com frio? Que frio? Ah, tô com medo, tô com medo. Eu disse que avisei, rapaz. Se encarar aqui, morre. Eu acho que eu estraguei essa cueca, menino. Tem que ficar na nossa, tem que ficar na nossa. Como é que é, é só olhar e ninguém vai dançar, mas como é que vai, né? Não, olha, eu vou te ver pra vocês uma coisa, eu tô doido pra dançar, eu não aguento mais também, não. Aí eu vou dançar. Meu coração tá batendo igual baião, ó. Tum, 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 tum. Eu vou. Eu também, Zato. Eu vou. Eu tô dançando nas calças aqui. Nas calças também, pois é. Eu tenho que dançar. Os acordes que tu não devia andar. Não, eu vou. Tu vai? Eu vou ali, ó. Tá sozinha, acho que não tem ninguém. Ai, querubim. Quer dar um prazer com essa contra-dança? Oê, não tem ninguém aqui pra me bater? Cabra do teu tamanho não precisa de homem pra bater, não. Bato eu mesma. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Apanhando ou não, ninguém vai sair daqui. Eu tô me empatando. É papaiapa que foi, vamos ficar todo mundo aqui. Peraí, nós quatro é um só, né? É, eu sou bom mesmo, eu vou ficar aqui. Nós quatro é um só, é ou não é? É clássico, então vai você dançar. O que é que eu vou dançar o que é, rapaz? Parece que eu vou, rapaz. Você é louco ou não? Peraí, a cidade conta, você é homem ou não é? Sou homem e quero continuar sendo. Peraí, então você faz como o barão de Tararé. O que que ele fez? Ele disse que homem é aquilo que não é. Que não é? Mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. Ah, é? Entendeu? Não. Então não é. O que que a gente faz? Não vai dançar? Não, vamos ficar apreciando, tá bom? Queremos. Vamos espalhar as patas? Vamos. Aqui? Vamos. Então você espera na esquina que eu vou bolar aqui um plano. Não, não, não. Ninguém vai deixar você. Já falhou algum plano meu? Já. Então hoje não vai falhar. Não? Hoje eu falho. Olha, qualquer coisa, tua subia, subia, subia. Nós vamos ficar aqui, do lado de fora. Falou? Muito cuidado, hein. Deixa comigo. Eu sou o cantor aí. Eu vim aqui para substituir o trio Macotó, o trio nordestino aí. Para roda só, Janinha, do Caruaru. Compadio, mano, é besta, não é outro, pai? Ou outro. Salomão tá duro, hein. Salomão ainda tem o que ser. Salto, senhor. Tá bem. Tá bem. Salomão ainda tem o que ser. Salomão ainda tem o que ser. Tem moça que quebra, jura. Tem moça que quebra, jura. E depois não pode emendar. Mas cantador de viola, arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Ai, merda, eu vou fazer um engenho. Ai, merda, eu vou fazer um engenho. Ai, merda, de corda de caruá. Ai, merda, é um trabalho bonito. Mulher torcendo o campinho, fazendo a corda coxá. O caro e merda, os velhos estavam brincando. Caro e merda, depois deram para brincar. O caro e merda, a princesa criou. Ai, merda, a princesa criou. Ai, merda, a princesa criou. Eu não! Escuta aqui, rapaz. Espera aí. Calma, safado. Eu não fui, não. Incompetente de checo a minha merda. O que é que está batendo o meu aviso? O que é que está batendo o meu aviso? O que é que está batendo o meu aviso? Eu não disse que ia sobrar mulher? Só o da mar! A emenda, garra a porta direito A emenda, a porta não remita A emenda, bateu um novo e refeiço Quero todo satisfeito, picante e metal A emenda, tem moça que quebra a jura A emenda, depois não pode inventar A emenda, mas cantador de viola Arruma a rima, arruma a rima